CS 2 atualizado pela Valve. Sai Mirage e no lugar entra um Nook e Office. Um novo modo de jogo já conhecido da comunidade adicionado ao novo CS e o mais impressionante. Agora podemos inspecionar granadas no jogo, ou seja, teremos possivelmente muito em breve skins de granada no CS 2. Ora o vidro da Source 2 que é a forma que ele se comporta, mano... Impressionou. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Kidrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS 2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. GDrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Estamos no CS 2, agora não temos mais a Mirage. Vamos jogar uma Nukzinha, rapaziada. A Nukzinha aqui, né, nos trailers. Já dava pra ver que seria um dos mapas mais bonitos do jogo e eu confesso que tô ansioso. Eu sei que vocês também estão ansiosos, então, primeiramente, antes de tudo, antes de entrar no assunto mais técnico dessa atualização, que teve muita coisa nova, eu arrisco dizer que foi a maior atualização do CS 2 até aqui. Eu entrei em detalhes com vocês ainda nesse vídeo, mas vamos começar vendo o mapa da Nuk, Nuk, tanto faz. E eu sei que vocês clicaram no vídeo para isso. Vou com a camiseta amassada, acabei do despenteado porque eu tava deitado, rapaziada. Do nada começaram a me ligar. Atualização inesperada, né, padrão Valve. Vamos abrir aqui um mapa de treinamento. Nossa Senhora, gente. Já dá pra ver que tá bonito. Já dá pra ver que tá beautiful. Base TR-izada. Vou comprar aqui umas granadas, porque tem algo legal pra mostrar delas, né? E caiu um spoiler. Enfim, base TR aqui do mapa da Nuk. Muito bonita, muito clara, muito azul. Quero ver a região de dentro, mano. Vamos começar entrando aqui no miolo. Gente do céu. Não é possível. Isso que eu tô vendo, de todos os mapas lançados até aqui, Dust 2 e Mirage, a Nuk tá amassando. Juro, tá amassando. Será que a porta quebra ainda? Quebra. Quebra como no CSGO, sem nenhuma novidade. Dá pra fechar aqui? Dá. Dá pra fechar e dá pra abrir. Mano, olha esse bom site. Rapaziada, isso é inacreditável. Não é possível que eu tô vivenciando isso. Mano, olha isso. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. A luz aqui refletindo na minha skin. Desculpa, se você falar que a Mirage e a Dust estavam mais bonitas que a Nuk, mano, você tá de tiração com a minha cara, não tem como. Olha isso. O mapa tá muito mais claro, muito mais realista, digamos. Vamos entrar aqui na casinha. Olha, extremamente bem iluminada. A luz aqui, ó, reflete legal na skin. Legal, legal mesmo. Vamos em direção ao bombsite B. Ó. Iluminação das geladeiras. Aqui é a sala de troféus. Eu tô impressionado, papai. Eu tô impressionado. Isso daqui tá muito bonito. Tá muito bonito. Antes de descer pro B, deixa eu ver a região do catch. E aí eu sei que, mano, dá pra subir a escada olhando para os pés e ficar bem bonitinho, tá ligado? Ué. Ah, tá assim. Beleza. Ó. Tá uma bugadinha, né? A perna, mas enfim. Tá nada. Não, isso daqui tá... Isso daqui tá de brincadeira com a minha cara. Olha isso. Olha a minha faca. Deixa eu limpar aqui a HUD. Olha a minha faca, guys. Olhem a minha faca. Aqui não é minha. A conta é do Kavanagh, mas a faca tá aqui na minha mão. Inclusive, obrigado, Kavanagh. Isso daqui tá demais, rapaziada. Vamos descer pro Bombsite B? Caraca. Ó a sua. Ó a sua. Eu tomei um susto com essa sombra aqui, hein? O que que eu uso com o som? Calma, chocolate branco. Isso é maluquice, mano. A ficha não cai ainda, que eu tô jogando CS2. CS Go na Source 2. Chamem como preferir. Enfim, a ficha não caiu ainda, mano. Não caiu ainda. Olha o Bombsite B. Vamos quebrar o vidro? Eu não vi um vidro quebrando ainda no CS2, porque no mapa da Mirage e da Dust, não tem vidro, né? Não tem vidro ao menos quebrável. Vamos testar aqui. Cara, essa é a tua parte que ele desaparece. Tá muito louco. Assim, a física tá muito interessante. Só poderia não sumir, né? Só poderia ficar aqui uns... Uns... Trascos. Seria mais realista. Mas a física tá interessante. A física tá legal. Vamos abrir a porta. Beleza? Dá uma olhadinha aqui na água. Isso aqui não quebra nem a pau. Vai que cai a skin ali. A skin também dá uma bugada, né? Não faz barulho de algo caindo em uma água. Enfim. Mas tá no beta ainda. O jogo tá no beta. Porta. Quebra como sempre. Normal. Sem novidade. Mas de verdade, eu tô impressionado com o nível da Nucky. Assim, em comparação à Mirage, em comparação à Dust, que sim, tiveram melhorias. Cara, a Nucky foi a que deu um salto muito maior do CSGO pro CS2. Tá impressionante. Eu não sei se em um vídeo vocês estão conseguindo ter essa noção. Mas tá surreal, velho. Tá surreal. O mapa tá claro onde tem que tá claro. Cara, o reflexo nas paredes, nas regiões metálicas. Ah, tá bizarro isso aqui. Tá inacreditável. Vamos subir pro bombear de novo? Não sei se eu tô esquecendo de alguma região do mapa, velho. Ah, montanha, velho. Montanha. Tem que subir montanha. Vamos subir aqui. Tá muito louco, rapaz. Tá muito louco, velho. Nos próximos dias, iremos descobrir aí os bugs, as granadas, faremos diversos testes. Inclusive, se inscreva no canal pra ficar ligado de tudo. Essa é a Nucky. Antes de falar das granadas e a grande novidade, né, vamos mostrar o outro mapa que está disponível para nós. A polêmica Office. E pra quem teve a sorte de dropar o CS2, para testar o mapa da Office, você precisa jogar aqui no modo casual, que é outra novidade do jogo, né? Não tinha modo casual. Até então, tínhamos apenas o competitivo e o mata-mata. Casual, pra quem não conhece, é uma simulação do competitivo, com mais jogadores, menos rounds e, né, algumas diferenças. Por exemplo, você já começa com colete, kit defuse, meio esquisito. Vamos testar aqui a Office, que é um mapa que, inclusive, no CSGO, há muito tempo já estava, podemos dizer, abandonado. Vamos ver se mudou muito. Pra quem não tá ligado, a Office é um mapa de refém. Cara, esse reflexo no chão, esse gelo tá interessante, mano. Esse gelo tá interessante. A iluminação também tá muito mais realista. Vamos quebrar aqui o vidro. O vidro tá demais. Ele parece estar até estilhaçando mais do que o da Nucky. Só que aquilo, seria o mais interessante se os cacos ficassem no chão. Eles estão desaparecendo, mas até aí, ok. É beta ou é opcional também da Valve, né? Não sabemos. Vamos caminhar aqui pelo mapa. Eu não conheço muito, não sei o nome de posição. Peço perdão. Isso é impressionante. Tem vidro pelo mapa inteiro, mano. Cara, dá pra notar a evolução, dá pra notar a melhoreia na iluminação do mapa. Não é tão perceptível como na Nucky. Isso é óbvio. Talvez em vídeo vocês, enfim, não consigam notar isso daí. Mas a Nucky tá realmente mais bonita. Até em comparação, como eu já disse, a Mirage e a Dash 2. Mas o mapa tá interessante. Deixa eu procurar aqui os reféns. Pra ver se mudou alguma coisa na animação de pegá-los e colocá-los nas costas. Aí eu encontrei aqui ele. O estranho é que a textura do refém tá exatamente igual a do CSGO. Então meio que não tá batendo com... Enfim, o resto do mapa, o resto do jogo no geral. Dá pra ver que é um modelo um pouco mais antigo. Eles podem alterar isso ainda. Não sei porque eu não tô conseguindo pegar ele. Não tô conseguindo pegar o cara, velho. Ele ainda dá uma gemidinha. Já que eu não consigo carregar, eu vou botar pra mamar. Eu vou ser bem sincero com vocês, rapaziada. Eu não conheço muito o mapa da Office. Eu não tenho o costume de jogar. Então eu não sei muito o que comentar. Eu não sei muito o que comparar. Cara, essa sombra é loucura, mano. Olha isso. Se você não toma cuidado, você toma até um susto. Vamos falar um pouco sobre aquilo que pegou todo mundo de surpresa. A possibilidade de inspecionarmos granadas, rapaziada. Sim. Então agora, assim como eu posso, apertando o F, inspecionar a minha faca, minha pistola, todas as armas do CSGO no geral, incluindo as EOS, agora também podemos inspecionar as granadas. Então aqui, a animação de inspeção da HE. Ele brinca ali como se fosse uma bolinha. O problema é se cair no chão, né? Se cair, mano. Tá ligado? E ó, acabei de notar que há duas animações diferentes. Tem essa daqui. Ele só mostra o lá... Sei lá. Só mostra. Uma animação um pouco mais simples. E tem a outra. Ele joga pra cima. Como se fosse uma bola de tênis. A Smoke tem essa primeira animação. Um pouco mais simples, né? Um pouco mais... Enfim, sem graça. Será que tem outra? Vamos tentar descobrir aqui. Vou persistir um pouco. Tem. É, tem essa que ele joga. Mano, muito louca também, velho. Inacreditável. Molotov. Tá sacudida. Isso aqui tá parecendo outra coisa. Ó, se a gente mira pra baixo assim, fica até estranho. Sai fora. E parece que é só essa mesmo. Só a animação da punheteia. Pra que Bang anima também? Anima. Legal a animação da Bang, hein? Outra animação aqui da Bang. Nossa, essa é diferenciada, hein? Essa é diferenciada, é bem legal. E a da Molotov. Vamos testar da Decoi também? Primeira da Decoi. Ah, da Decoi... Mais simples, né? Mais básica. E a da Molotov. A mais interessante, na minha opinião. E a mais perigosa, né? Porque se ele deixa cair isso daqui... Não nessa animação. Essa animação aqui tá segura. O problema é quando ele faz isso daqui, ó. Aí, pô, faz. Aí, ó. Ah, quando faz eu tiro, mano. Aí, ó. Fez. Essa garrafa cai, irmão, já é... Assim como a animação da Zeus vazou no começo do CS2, e logo depois foi confirmado que teremos skins de Zeus, cara, eu tô achando... Em breve, iremos descobrir que as skins para granadas serão lançadas. E aí, não sei até que ponto tudo será estranho, tá ligado? Qual será a skin de uma Molotov, tá ligado? Uma garrafa de Jack Daniels, não sei. Eu aprovo a skin de Zeus, mas eu não sei se eu aprovo tanto assim a skin de granada, sabe? Eu acho que só essa animaçãozinha aqui já seria legal. E eu acho que ainda há a possibilidade de não ter skins para granadas. De só ter essas animações mesmo, ou pra ser uma novidade do jogo. E não acaba por aqui. A Valve também trouxe outras novidades, e corrigiu muita coisa que estava errada no CS2. Como, por exemplo, foi corrigido os casos raros, em que as balas não seguiam o padrão de spray. Ou seja, o recoil. Ou seja, estava aparecendo ali. Você estava atirando em um lugar, mas o tiro não estava pegando lá. Além disso, diversas melhorias e correções, em alguns bugs no som do jogo. Aquele bug chato, que só quem estava jogando o CS2 vai lembrar. Você ficava lento quando você agachava e levantava. Eles corrigiram isso, amém, porque eu estava pensando que já era uma nova mecânica do jogo. E estava muito chata. Eles falam aqui do Bunny Hoping, que agora deve se aproximar do CSGO rodando a 128 ticks. Ou seja, estava realmente muito difícil de bunar no CS2. Agora será mais fácil. Mas não fácil ao ponto de todo mundo conseguir sair bunando. Não. Vai ficar fácil como era você jogar na AGC, por exemplo, na Faceit. Enfim, é isso aí, rapaziada. Amanhã, vídeo jogando da Nucky, trazendo novidades sobre alguns outros vazamentos, porque vocês sabem, quando lança o apirante no jogo, vaza muita coisa. Eu já darei um spoiler aqui. Vazaram imagens da nova Inferno, e ela está completamente diferente. Ela não é a Inferno do CSGO, apenas com a iluminação do CS2. Não. É uma nova Inferno, praticamente ligada do zero. Eu vou mostrar para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, para não perder nenhuma novidade. E é isso aí, mano. Estamos juntos, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá-lou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho